Olá pessoal, então é o seguinte, não consegui de jeito nenhum ativar esse celular hoje para fazer a live, não sei porque ele está aquecendo bastante, o celular é uma desgraça, dependendo da tecnologia para as coisas é uma desgraça, mas vamos lá, vou fazer gravado, estou gravando como se fosse ao vivo, depois eu transmito e vamos ver o que vai dar, ok? Então, live de hoje, segunda live, terceiro ano do ensino médio, vamos falar de força elétrica e falando de força elétrica, vamos então enunciar a lei de Coulomb, ok? Charles Coulomb era um físico e ele enunciou a lei de Coulomb que diz o seguinte, que as cargas positivas e as cargas negativas, que a gente falou até na aula passada, elas se atraem, elas se atraem, uma carga positiva e outra carga positiva, elas se repelem, assim como duas cargas negativas que também se repelem, ok? Mas elas se repelem, baseada no quê? Então, a força elétrica, ela depende primeiramente de uma constante elétrica, que essa constante depende do meio, tá? Ela depende do meio que a gente está falando. Então, normalmente, a gente vai ver nos problemas que essa constante, ela é do vácuo, tá? É a constante eletrostática do vácuo, vezes a carga 1, só que em módulo, sem levar em consideração o sinal. Por quê? Porque aqui a gente vai, quando tiver as duas cargas, a gente vai interpretar o que o problema diz, né? A gente vai interpretar o que o problema diz e a gente vai entender se são forças de atração ou de repulsão, tá bom? Então, a fórmula, pelo menos a fórmula que a gente usa aqui, ela não vai ser levada em consideração o sentido ou a direção dessa força, porque força é uma grandeza vetorial. Então, vai ser levada em consideração simplesmente a intensidade. Então, a força, ela vai depender do módulo de uma das cargas e o módulo da segunda carga. Mesmo que sejam forças de atração ou forças de repulsão, essa força vai depender do módulo da carga de cada uma das cargas, né? De cada um dos pontos que estão carregados, dos objetos carregados, tá? Da carga de cada um deles. Vai ser diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior a carga, maior vai ser a força, tá? É claro, a gente entende isso, que uma carga positiva e uma carga negativa, elas se atraem. Se a carga for maior, ela vai se atrair com muito mais força. A gente viu isso quando a gente falou de eletrização. Os corpos eletrizados, quando eles estão bem eletrizados, a força de atração ou de repulsão, né? Que ocorre entre os objetos carregados, elas são maiores quanto maior a carga que está nela. Então, a gente observa isso, por exemplo, numa nuvem que está carregada eletricamente. E essa nuvem, ao passar perto de alguma coisa que também está carregada com carga oposta dela, vai atrair tanto que vai romper a barreira isolante do ar, por exemplo, e vai passar por ali. Por quê? Porque a força é muito grande, tá? Então, a força vai ser diretamente proporcional às cargas, às duas cargas, tá? Ah, e lembrando uma coisa, que a força, a força que a carga positiva sente é igual à força que a carga negativa sente, pelo menos em módulo, porque elas têm a mesma direção, só que sentidos contrários. Então, por exemplo, essa daqui, ela está puxando a carga positiva para lá, e essa daqui está puxando a carga negativa para cá. Então, elas têm só sentidos contrários, mas é na mesma direção, não tem como as forças serem assim, ou assim. Elas são uma contra a outra, ou uma na direção da outra, ou contrária, né? Uma se afastando da outra, certo? Mas por que isso? Porque isso é ação e reação. Então, a força é uma só, é uma força só, é um valor de força só, e que ela é sentido pelas duas cargas. Então, é que nem nós e a Terra, tá? Nós somos atraídos pela Terra, e querendo ou não, nós atraímos a Terra também com a mesma força. Só que, quem sente mais o efeito dessa força de atração entre nós e a Terra, somos nós. Por quê? Porque a gente é bem menor do que a Terra. A massa da Terra é muito grande. Então, para uma força mover a Terra, tem que ser uma força muito intensa. Agora, nós não, nós somos pequenos perto da Terra. Então, é muito mais fácil nós se deslocar até a Terra do que a Terra se deslocar até o nosso pé, tá? Então, aqui é a mesma coisa. As duas cargas, elas sentem a mesma intensidade de força. Só que, essa força, essa carga aqui, ela vai sentir uma força que está empurrando ela. E essa carga aqui, ela vai sentir uma força que está empurrando ela também. E é a mesma intensidade. Só que, essas forças que são iguais, elas vão depender do quê? Da carga dos dois corpos. Mas, também vão depender do quê? Da distância entre esses dois corpos, tá? Da distância entre esses dois corpos. Geralmente, aqui no livro, a gente vê R, né? Eu, pessoalmente, eu gosto de usar D, mas já que o livro está com R, eu vou usar R também. Então, ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas duas cargas. Tá? Então, quanto maior a distância, menor vai ser a força. Seja de atração ou de repulsão dessas duas cargas. Por quê? Porque elas vão sentir menos o efeito da outra carga perto delas, entendeu? Então, quanto mais perto, mais forte é. Quanto mais afastado, mais fraco essa força fica. Tá? Então, essa daqui é a forma. Tá? A gente diz que ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se a distância duplica, a força, ela cai quatro vezes o valor dela. Se a força varia quarenta, como eu dupliquei a distância, agora ela vale o quê? Dez. Tá? Eu dupliquei a distância, então o quadrado de dois é o quê? Quatro. Então, a força vai ficar dividida por quatro. Certo? Então, essa daqui é a lei de Coulomb. Essa daqui é a forma da força. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é... Vamos isolar o K aqui, né? Então, eu vou isolar o K. O que acontece? O R ao quadrado que está aqui vai para lá multiplicando o F. Então, vai ficar F vezes R ao quadrado. Tá? E essas duas cargas que estão aqui multiplicando o K vão para o outro lado dividindo. Então, vai ficar módulo aqui de Q, né? E módulo aqui de Q. Certo? Ou seja, qual é a unidade da constante eletrostática? Ela é o quê? Newton, que é a unidade desse, vezes, no sistema internacional, a distância é em metro, metro quadrado, sobre a unidade de carga é Coulomb, Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. Então, essa daqui é a unidade da constante eletrostática, tá? E lembrando o seguinte, que em física, sempre quando a gente tem uma equação que diz como é que vai ser o movimento, que diz como é que vai ser a lei que está sendo anunciada, ou o comportamento na física, muitas vezes a gente tem uma constante para equacionar isso. Essa constante é obtida experimentalmente. Então, faz-se várias experiências e, através dessas experiências, a gente vai, né? Um gráfico lá, cálculos matemáticos, a gente chega à conclusão de quanto é que vale essa constante K. E no vácuo, tá? No vácuo, essa constante K, ela vale 9 vezes 10 elevado a nona newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, tá? Essas unidades aqui, essa unidade dessa constante é justamente para ajustar a equação, tá? Para que o resultado da equação seja em newton, né? Então, ó, força vezes, né? Igual a 9 vezes 10 elevado a nona, tá? Aí, newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado vai ser igual a carga. A carga em Coulomb, então Coulomb vezes Coulomb sobre a distância, né? Entre as cargas é em metro, metro ao quadrado, tá? Então, metro ao quadrado simplifica com metro ao quadrado. Coulomb ao quadrado aqui simplifica com Coulomb ao quadrado. E a força vai ficar o quê? Em newtons. Tá? Então, essa unidade aqui é só para a gente entender, tá? Que ela é uma constante que ela foi ajustada para que essa equação funcionasse. Lembrando que, em física, as leis que são enunciadas, elas são tiradas do que nós observamos. Então, a gente observa esse comportamento, aí veio alguém e anunciou essa lei e falou, olha, é assim que tem comportado, então essa lei existe e eu vou dar o nome dessa lei segundo o meu nome. E daí Coulomb aí enunciou essa lei de acordo com o nome dele, ok? Tá. Agora tem uma outra coisa muito interessante que a gente tem que pensar também. A carga elementar, tá? A carga de um elétron ou a carga de um próton, ela vale quanto? Ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Essa é a carga, essa é a carga de um elétron, é a carga elementar, tá bom? Então, às vezes o problema pode falar, né? Ah, dois elétrons são atraídos por duas cargas positivas ou alguma coisa, carga elementar. Então, a gente precisaria usar isso daqui se fosse o caso, tá? Bom, sabendo dessa força e sabendo da carga elementar, a gente já pode calcular quanto é que é a força num átomo, né? Apesar de que eu não vou calcular aqui agora, mas se a gente tem uma lei enunciada aqui da força entre duas cargas e nós sabemos que o átomo é composto do núcleo positivo e em volta dele é a eletrosfera que é negativa, Então, eu sabendo quanto de carga tem aqui e quanto de carga tem aqui em volta, eu consigo entender a força de atração entre as cargas ali e o... Seja as cargas do núcleo, seja as cargas da eletrosfera, ok? Bom, então, nós teremos que fazer vários cálculos, né? Nós teríamos que fazer vários cálculos aqui da força elétrica que ocorrem entre as cargas, os problemas que vão ser dados, tá? Também quero chamar a atenção o seguinte que potências de 10, né? Em relação às potências de 10, que a gente vai usar muito, tá? Porque as cargas, geralmente, elas não são de 1 coulombo ou 2 coulombs, elas são de 10 a menos 6 coulombs, 10 a menos 3 coulombs. Então, aparece, quando a gente vê 10 elevado a menos 3, isso aqui significa o quê? 1 sobre 1.000. E 1 sobre 1.000 é a mesma coisa que 1 milésimo, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, milímetro, a gente está falando o quê? De 1 milésimo do metro. Então, quando a gente fala de carga, Então, a carga é, por exemplo, 3 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, a gente está falando de milicoulombs, tá? Então, por exemplo, uma carga de 10 elevado a menos 3 coulombs equivale a milicoulombs, tá? Uma carga de 10 elevado a menos 6 coulombs é micro coulombs, ok? Então, não é raro a gente ver isso aqui nos problemas, e é importante saber, tá? Então, 10 elevado a menos 9 coulombs é o quê? É um nanocoulomb. E 10 elevado a menos 12 coulombs é o tal do picocoulombs, tá? E a carga é, são os múltiplos, né? Os submúltiplos da carga, tá? Submúltiplos. Não é múltiplo porque não é... Múltiplo é, por exemplo, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Agora, 10 elevado a menos 3 é um milésimo. Então, aí já é um submúltiplo, porque eu peguei alguma coisa e dividi. Então, cada pedacinho vai ser um submúltiplo do inteiro, ok? Então, é muito importante saber transformar essas letrinhas na potência de 10 correta, tá bom? Outra coisa que a gente fala aqui é que uma carga, ela está sujeita à força por outras cargas. Então, eu tenho uma carga aqui, ó. Essa carga A aqui, digamos que ela é positiva. E eu tenho outras cargas aqui, uma pequena, uma grandona, tá? Essa daqui é positiva e essa aqui é negativa. Cada uma dessas cargas aqui vai exercer uma influência sobre aquela outra carga lá. Essa carga aqui, que a gente está pensando, avaliando, que normalmente em outras... Na termologia, a gente chama de sistema. Essa daqui é o que nós chamamos de carga de prova, tá? Ou seja, é a carga que a gente está observando. Então, essa carga positiva e essa carga positiva aqui, elas vão se repelir, ok? Elas vão gerar uma força de repulsão uma na outra, tá? Essa grandona aqui vai empurrar aquela lá e essa daqui vai empurrar essa daqui, ok? E sobre essa... No mesmo ambiente tem uma outra carga negativa. No mesmo ambiente tem uma carga negativa. A carga negativa e a carga positiva, elas se atraem, tá? Então, está aqui, ó. Uma força de atração, tá? Entre essas duas. Só que, o que eu estou observando? Eu estou observando a carga negativa ou essa carga grande positiva? Não, eu estou observando essa aqui. Essa aqui que é a minha carga de prova. Então, eu quero saber qual que é a força resultante sobre essa carga de prova. E aí, alguém já havia me perguntado que quando eu fosse dar esse assunto aqui, se eu iria falar sobre vetores, tá? Então, muito importante. Eu tenho uma carga aqui, ó. E eu tenho uma força pra cá, tá? E eu tenho também uma outra força pra cá. E eu tenho também uma outra força pra cá. Então, eu vou chamar F1, F2 e essa daqui é F3, ok? O que vai acontecer com essa carga ou com esse corpo aqui que está sentindo essas três forças? Ela vai se comportar como se tivesse uma única força fazendo o papel dessas três forças. E aí, é o que nós chamamos de força resultante. Então, eu até vou usar uma outra caneta pra vocês verem. Eu vou calcular, eu vou fazer aqui, desenhar, vou calcular, né? Só que graficamente a força resultante de F2 com F3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar paralela aqui F3 na ponta de F2, ó. E vou fazer aqui na ponta de F3 uma força paralela ao F2. Vai ficar assim, ó. Certo? Então, vai aparecer aqui uma força resultante, tá? Entre F2 e F3, ok? Agora, eu tenho que fazer a resultante dessa resultante aqui com essa F1, tá? Porque eu estou fazendo duas a duas. Estou usando aqui a chamada regra do paralelograma. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma paralela a essa primeira força resultante aqui, que eu vou chamar de R. Então, vou fazer paralela a ela aqui, ó. E uma paralela a essa F1 na ponta dessa R aqui, ó. Então, aonde essas duas paralelas se encostaram aqui, ó, eu terei uma outra força, que agora eu vou chamar essa daqui de, sim, FR. Por quê? Porque essa daqui é a força resultante total das três, tá? Então, eu peguei F2 com F3, obtive R, e R com F1, obtive FR. Então, FR é a força resultante entre essas três forças aqui, tá? Uma outra maneira de eu fazer força resultante é eu colocar as três forças que eu estou somando, uma seguida da outra, como se elas tivessem, né, como se fosse, assim, uma começando aonde a outra termina. Então, eu vou começar com F1, faço F1 aqui, ó. Tá? Vou procurar fazer no mesmo tamanho, dois dedos, dois dedos, né? Então, tá aqui, F1. F2, ela está para lá, ó. Então, eu tenho que fazer na mesma direção do F2, tá? Aqui, ó, na ponta. Aqui, F2, então, para cá. No mesmo tamanho, na mesma direção e no mesmo tamanho. Uma, né, então, essa aqui é F1, essa aqui é F2, e a F3 é para cá, ó. Então, F3, nessa direção, tá? Nessa direção. Tá? No mesmo tamanho. Fazer aqui. Aqui. Certo? Então, a força resultante, ela vai começar, ela vai começar onde começou a primeira e ela vai terminar onde terminou a última. Então, é daqui para cá. E essa eu vou fazer de azul para ficar claro. Tá? Então, assim, eu calculo a força resultante das três logo de uma vez só. Força resultante. Veja que, pela perfeição do meu desenho, né, que eu caprichei aqui, ó, F1 para cá, F2 igual aqui, ó, e F3 para cá, a força resultante ficou semelhante a essa aqui, ó. Tá? Entenderam? Então, eu posso fazer assim, de duas a duas, pegar F2 e F3 somar, e daí o resultado dela somar com a outra e obter aqui, certo? Então, ou eu posso fazer as três logo, colocando uma seguida da outra, e daí, onde começou a primeira e onde terminou a última é a minha força resultante. Tá bom? Só que é o seguinte, os problemas que a gente vai fazer, geralmente não vai cair assim. Os problemas que a gente vai fazer, geralmente as cargas, elas estão sobre uma mesma reta. Então, por exemplo, essa carga aqui, vamos dizer, ela é positiva, e essa carga aqui, ela é negativa. Tá? Então, elas vão sofrer o quê? atração entre um e outro. Só que daí tem o seguinte, eu ponho aqui, ó, uma carga de prova, essa aqui que é minha carga de prova, é positiva. O que vai acontecer com essa carga de prova? Essa carga aqui, ela vai sentir, dessa outra carga, uma força de repulsão. E ela vai sentir, dessa carga aqui, nela, uma força de atração. Tá? Então, quando as forças, as duas forças que atuam sobre o corpo, estão na mesma direção, eu somo elas. Tá? Então, essa daqui, vamos dizer, vai ser F1, essa aqui vai ser F2. Então, a resultante vai ser aqui, ó, F1 e F2 aqui, ó. F2. Então, a força resultante vai ser isso aqui, ó. Tá? Essa vai ser a força resultante, que é a soma de F1 mais F2. Então, quando as forças, elas estão na mesma direção, na mesma reta suporte, para o mesmo sentido, eu somo elas. Porém, quando as forças estiverem em sentidos contrários, eu vou subtrair elas. E acontece muito, é o que mais a gente vai ver aqui. Então, aqui uma carga positiva, tá? Aqui outra carga positiva, tá? Então, elas se repelem. Mas eu vou colocar uma carga de prova aqui no meio. Então, aqui eu ponho uma carga de prova. Tá bom? Então, vamos chamar essa carga de prova de uma carga positiva também. O que vai acontecer? Essa carga 1 aqui, ó, essa 1, essa é a 2. E essa aqui é a carga de prova. Tá? Vou colocar só P. Então, essa força, essa carga 1, ela vai exercer na carga de prova uma força de repulsão. Ela vai empurrar essa carga de prova para... se afastando do 1. Então, essa aqui vai ser a força 1. Ok? E essa... essa carga 2 aqui, ela também vai exercer sobre a carga de prova uma força de repulsão. Então, ela vai empurrar a carga aqui nessa direção aqui, ó. Certo? Essa aqui vai ser a força 2. E agora eu quero que vocês analisem uma coisa. Tá? Então, a força resultante sobre essa carga de prova, ela vai ser a força 1 menos a força 2, porque elas são opostas. Então, se elas tiverem a mesma intensidade, né? Se F1 for 5 e F2 for 5, então vai ser 5 menos 5, zero. E esse corpo vai ficar parado. Ele está em equilíbrio. É o que nós chamamos de equilíbrio. Então, existe força sobre ele? Eles existem. Tá? Mas ele está parado por quê? Porque a força que puxa para um lado, ou melhor, que empurra para um lado é igual a força que empurra para o outro. Então, ela está em equilíbrio. Só que aqui cabe uma coisa, olha. lembra que a força elétrica, ela é constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 em módulo, né? Sobre a distância ao quadrado. Então, é o seguinte, quanto menor a distância, maior será a força, porque a distância e a força são inversamente proporcionais. Então, quando a distância diminui, a força aumenta. Quando a distância aumenta, a força diminui. Então, olha aqui, ó. Tem F1 e F2, certo? Se eu pego essa carga aqui e dou um peteleco para cá, o que vai acontecer? Essa força F1 vai aumentar, porque essa carga, momentaneamente, ela vai ficar mais perto. Ela vai ficar mais perto da carga 1. Quando ela ficar mais perto da carga 1, a força que a carga 1 vai exercer sobre ela vai ser maior. Então, a força 1 vai ser maior. E, por sua vez, como ela se afastou do 2, tá? Como é inversamente proporcional, a distância aumentou, a distância aumentou, a força diminuiu. Então, o 2 vai empurrar nessa carga de prova aqui, vai fazer uma força menor nela, uma força F2. O que vai acontecer? Essa carga aqui, ela vai querer voltar para lá. A força maior para lá vai sobressair sobre essa força 2 e ela vai voltar para cá, tá? Então, esse aqui, ó, é o ponto de equilíbrio. Tá? Muito importante isso. Esse é o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque F1 está igual a F2, certo? Aí, eu pego essa carga e eu empurro ela para cá. Quando eu empurro para cá, F1 ficou maior e F2 ficou menor. Então, a resultante entre F1 e F2 vai ser uma força para cá. Ou seja, eu empurrei essa carga para cá, essa carga veio e voltou. Quando essa carga voltar, ela vai com a energia cinética, ela vai estar em velocidade, ela vai para cá. Quando ela chegar desse lado, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Tá? Só que agora é invertido. A mesma coisa, só que diferente, né? É isso que a gente fala. Tá? Então, ela vai estar aqui, a carga de prova. E, nesse caso, a força F1, como a distância aumentou, diminui a força. Então, a força F1 vai ficar pequena aqui, ó. A força F1 vai ficar pequena. E a força relativa à carga 2 vai aumentar, porque a distância diminuiu, a força aumenta. A distância e a força são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a distância, a força diminui. Quando eu diminuo a distância, a força aumenta. Então, essa força F2, ela vai ficar maior, vai ficar aqui, ó. F2. Aí, o que vai acontecer? Essa minha carga de prova vai parar e vai voltar para cá. E ela vai ficar oscilando nesse ponto de equilíbrio. Se tiver um pouquinho de atrito, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer... E vai parar bem ali no ponto de equilíbrio de novo. Então, esse equilíbrio aqui é o que nós chamamos de equilíbrio estático. É um equilíbrio... Desculpa, não é estático. É um equilíbrio... Não é estático, como é que é? É... Estável. É um equilíbrio estável. Por quê? Porque se você tira ela do equilíbrio, empurra ela para cá, empurra ela para cá, a tendência é ela voltar para o equilíbrio. Tá? Então, eu empurrei, peguei essa carga aqui que está no equilíbrio e empurrei ela para cá. Ela vem, depois ela volta, vem e volta, vem e volta, vem e volta, e para de novo ali, ó. Tá? Eu empurro ela para cá, o que ela faz? Ela vem e volta, vem e volta, vem e volta, e para de novo ali. Então, isso aqui é o chamado equilíbrio. Estável. Muito importante. Estável. Por quê? Porque a carga ela vai ficar sempre ali no meio. Tá? E, então, se tem equilíbrio estável, tem o equilíbrio instável. E o equilíbrio instável é assim, ó. Por exemplo, está aqui a minha carga positiva. Tá? E está aqui a minha carga, outra carga positiva também. Tá? E aqui no meio, eu ponho uma carga o quê? Negativa. O que vai acontecer? Essa carga positiva vai atrair essa carga negativa. Ela vai atrair para cá, ó. Tá? Então, vamos chamar isso aqui de 1 e essa aqui de 2. Então, a força 1, ela está próxima do 1, porque agora é força de atração. Antes, ó, a força 1, ela estava aqui, ó, porque ela estava empurrando a força 1. Ela estava para lá. E a força 2 está para cá. Agora, como o sinal da carga é diferente, a força 1 é a força que puxa esse corpo para perto da carga 1. Tá? E a carga 2 também vai puxar essa carga negativa para a próxima dela. Tá? Para a próxima dela. Por quê? Por quê? Porque positiva e negativa se atraem. Então, ela vai puxar a força F2 e vai aparecer assim. correto? Tá. Então, esse daqui é o ponto de equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Só que esse equilíbrio é diferente do anterior. O anterior, quando eu empurrava ele para cá ou para cá, o que acontecia? Ele ficava oscilando e voltava para o ponto de equilíbrio. Essa daqui, não. Por que não? Então, vamos fazer aqui mais uma vez. Está aqui a carga positiva. a carga 1 positiva e está aqui a carga positiva a carga 2. Ok? Então, quando eu empurro esse corpo para cá, ele vem para cá. A carga de prova vem para cá. Quando vem para cá, o que acontece? A força que essa carga de prova sente relativa ao 2 ela passa a ser o quê? Maior. Porque quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. isso que quer dizer inversamento proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando a outra, quando essa daqui diminui, essa daqui aumenta. Elas se comportam de formas diferentes. Então, quando eu pego essa carga negativa e empurro para cá, ela vai se aproximar da carga 2. E por isso, a força entre a carga 2 e a carga de prova vai ser maior. Só que a força que a carga 2 faz nessa aqui é puxando. Então, ela vai puxar esse corpo na direção do 2. Ela vai puxar esse corpo aqui na direção do 2 com uma força maior do que era antes. Ok? E a carga 1 ela é o contrário. A distância dessa carga de prova, a carga 1, aumentou. quando aumenta essa distância entre essas duas cargas, aí a força o quê? Diminui. Só que a força que 1 faz sobre a carga de prova é a força de atração. É a força de puxar para perto. Então, ela caiu. Antes ela era maior, agora ela caiu. Porque saiu do corpo de prova, da posição de equilíbrio, ela muda as forças que sentem. Então, a carga de prova está sentindo F2 maior porque está mais perto de F2 e está sentindo essa outra força aqui em relação a F1 menor. F1 é menor. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar bem claro que F1 em módulo é menor do que em módulo o F2. Em módulo, o que eu quero dizer? Intensidade. Então, o que acontece? A partir do momento que eu pego essa carga e dou um puxãozinho para cá, qual é a tendência dessa carga? Como a força para cá é maior, a tendência é continuar indo cada vez mais para cá porque essa força que puxa ao contrário é menor. Então, ela saiu do ponto de equilíbrio e ela vai embora. E ela vai só parar quando chegar a encostar na carga. Se eu empurrar ela para cá, ela vai ficar mais próxima da carga 1. Aí, mais próxima da carga 1, a força da carga 1 é maior. Daí, ela puxa para cá. Entendeu? Então, esse tipo de equilíbrio aqui é o que nós chamamos de instável. Por quê? Porque a carga saiu do ponto de equilíbrio, ela não volta mais. Ela não volta mais. Essa daqui não. Ela saiu um pouco do ponto de equilíbrio, ela vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, quantas vezes for necessário até ela ficar parada. A não ser que alguém tire ela dali, né? Então, ela vai, vai, volta, vai, volta. Quantas vezes o sistema permitir e solicitar porque tem porque tem um atrito que pode segurar, né? Se não tiver atrito, de repente, ela vai e volta, vai e volta para o resto da vida. A única coisa que tem que diferenciar é a carga que está em volta dela aqui, né? Beleza? Tá? Entenderam aqui? Então, esse aqui é o tal do equilíbrio estável. Por quê? Porque as cargas que estão em volta vão fazer a carga do meio permanecer no meio, tá? E no caso da carga de prova ter um sinal contrário das extremidades, aí a carga aqui vai ser o quê? Vai ser uma... A gente fala aqui que aqui o equilíbrio é estável, tá? Porque ele volta, as forças são de repulsão e aqui as forças sejam de atração, então quando ele se aproxima de um a força fica maior e daí é um equilíbrio instável. Ok? E... Tá? Então, o que mais que a gente pode falar a respeito disso aqui? Então, tem a força resultante, que eu já falei aqui, e falei do equilíbrio, né? Então, na verdade, todos os problemas desse capítulo eles tratam justamente disso, de equilíbrio, de força resultante e de intensidade da força que tem que calcular, tá? Então, vocês dão uma olhada lá nos problemas que eu vou resolver, né? Já estou resolvendo alguns. Essa semana foi meio complicado para mim, primeiro que meu filho passou mal, né? Então, eu fiquei todos esses dias aí dando atenção para ele, até estou um pouco com sono agora, justamente por causa disso, né? Porque tem que acordar cedo e fazer as coisas e dar atenção e cuidar e dar remédio. Então, eu acabei não resolvendo todos os problemas ainda que dessas partes que eu dei as aulas, as lives, né? Tá? Então, mas já tem vídeo, eu já vou colocar os vídeos dessa parte aqui para você acompanhar e verificar como é que é o raciocínio. Outra coisa muito importante quando a gente for falar de força resultante, né? Ou até de equilíbrio entre forças, às vezes eles falam de cargas nos vértices de um triângulo equilátero, tá? Cargas no vértice de um triângulo equilátero. Então, todos os lados têm o mesmo tamanho, L, ok? E daí você tem que calcular a força resultante. A força resultante ela vai ser, pela regra do paralelogramo, Digamos aqui, essa vamos ver aqui. Essa carga aqui, ó, tá? Essa carga aqui está fixa. A gente chama de carga fixa, né? A gente fixa ela e fixa essa aqui. Ela está fixa. Então, essa daqui é móvel. Então, essa daqui, digamos, é positiva, essa daqui é positiva e essa daqui é negativa. Essa carga aqui vai exercer sobre essa negativa uma força de atração, vai puxá-la para cá, ó. Uma força de atração. E essa daqui vai exercer sobre essa daqui também uma força de atração. Tá bom? E daí, qual que é a força resultante? Então, a força resultante ela vai ser, tá? Ela vai ser, eu replico esse triângulo equilátero aqui para esse lado aqui, ó. Então, aqui eu vou ter L e vou ter L. Lembra que a soma do paralelogramo, né? Ó, para cá e paralela ali, para cá. Então, a força resultante ela vai ficar aqui, ó. Agora, qual que é o tamanho dessa força resultante aqui? Então, olhando para os triângulos, a gente percebe que é, se essa daqui é o lado do triângulo, esse aqui é o lado do triângulo, lado do triângulo, lado do triângulo, a distância daqui até esse outro lado aqui vai ser duas vezes mais a altura do triângulo equilátero, tá? E o triângulo equilátero, muito importante isso, cai o tempo todo na prova, o triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais e a altura desse triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2, tá? E essa distância daqui até aqui vai ser metade de L, L sobre 2, tá certo? Então, a força resultante aqui eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que calcular a altura desse triângulo sendo as forças, os lados, né, do triângulo, tá? Então, eu vou ter que pegar essa daqui, tá? Então, essa altura vai ser essa daqui e vai ser mais uma altura para baixo. Então, a resultante aqui quando as forças são iguais, ela é o que? Ela é a força vezes raiz de 3, tá? Que é o que está aqui, ó, tá? Então, essa daqui vai ser F raiz de 3 sobre 2 e essa outra metade aqui também vai ser F raiz de 3 sobre 2, tá? Isso daqui vai ser 2F raiz de 3 sobre 2. 2 simplifica com 2, então, a força vai ser F raiz de 3, tá? Mas isso quando as forças forem iguais, tá? Essa e essa são iguais, que são a carga de prova sofrendo a influência aqui, vão ser iguais, tá bom? E, e, então, daí, a força resultante ela vai ser F, né, que é a mesma intensidade aqui, raiz de 3, tá? Agora, é muito importante ver aqui, ó, se essa carga ela estiver sobre um trilho, se essa carga estiver sobre um trilho, então, ela vai atingir, ela tem um equilíbrio estável, porque ela vai vir pra cá, vai vir pra cá, daí quando ela vier pra cá, a força vai se inverter e vai vir puxando ela pra cá, daí ela vai fazer assim, até que ela para aqui no meio, tá? Que é o do, do equilíbrio, ela, ela, aí você fala, mas isso é equilíbrio instável, você tá falando que é estável, é estável nessa direção, porque tem uma canaleta que segura ela aqui, porque se não tivesse essa canaleta que segura ela aqui, se ela for pra cá, ela, ela vem pra cá, se ela vier um pouquinho pra cá, ela vem pra cá, agora, se você tem uma canaleta bem certinho, essa força aqui, essa, essa força e essa força vão criar essa, essa força aqui, que chama-se resultante, né, ela vai fazer, quando ela estiver vindo pra cá, a força vai estar puxando pra cá, passou aqui do meio, a força vai estar puxando para o outro lado, ela vai aparecer uma força puxando para o outro lado, então, ela vai vir aqui, quando chegar aqui, a força está puxando pra lá, ela vai voltar, vai puxar pra cá, vai puxar pra cá, e ela vai ficar assim, ó, se não tiver atrito, ela fica assim a vida inteira, se tiver atrito, ela vai diminuindo, 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 até uma hora que ela para no meio, tá bom? Bom, é, eu acho que, eu abordei todos os assuntos aqui, tá, eu acho que eu só tenho que fazer agora, eu tenho que fazer agora, mais uma, uma revisão a respeito de potências, tá, eu falei o que que é equilíbrio estável, o que que é o equilíbrio instável, tá, o equilíbrio instável é aquele que você tirou do caminho, ele cai, é que nem você em cima da bicicleta, tá, você tá parado em cima da bicicleta, tá equilibrado, se alguém empurrar pra cá, já era, caiu, agora o que que é outro exemplo de equilíbrio instável, você tem uma montanha aqui e você tem um vale aqui, ó, se você põe uma bolinha aqui em cima, né, ó, em cima da montanha, ela tá, ela tá em equilíbrio aqui, ó, ela tá em equilíbrio aqui, só que é um equilíbrio que é instável, se bater um ventinho aqui, aí ela desce, ninguém segura mais, se bater um ventinho pra cá, ela desce, ninguém segura mais, isso aqui é o instável, tá, então entenda, instável é aquela que, saiu um pouquinho do lugar, ela não volta mais pro meio, tá, e agora, você tem um buraco no chão, e você tem uma bolinha aqui, tá, esse daqui é um equilíbrio o que? Estável, por que que é estável? Se você mexer a bolinha pra cá, ela volta, e volta, e volta, e volta, e volta, várias vezes até parar ali, tá, então, isso daqui é estável, porque ela, você tirou ela do lugar, ela tende a querer voltar pro lugar onde ela tava, o instável é não, você tirou ela um pouquinho do lugar, ela sai e não volta mais, tá, então, é isso que a gente tem que ver, né, aqui ó, um monte, tá, um montinho, né, e aqui um buraco, é isso que a gente tem que entender, o que que é o estável, o estável no caso é o buraco, porque quando ele sobe pra cá, vai surgir uma força puxando de volta, e daí a força puxando de volta, se tiver atriz, ela vai fazer um pouquinho, porque vai parar ali, certo, essa daqui não, essa daqui é instável, porque, né, sair um pouquinho do lugar, pra um lado, pro outro, ela desce e não volta mais, ok? Tá, então agora, é, vou fazer aqui uma revisão sobre potência, porque vai aparecer muita potência aqui nesse, nesse problema, então, às vezes vai aparecer assim ó, 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 8 de uma carga, vezes 10 elevado a menos 8 de outra carga, dividido por um 10 elevado a menos 2 ao quadrado, tá, eu só coloquei as potências, mas vai aparecer o 9 aqui, aí aqui pode aparecer 3, aqui 2, aí aqui aparece, por exemplo, 54, tá bom? Né, então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 9, 54, então tudo isso aqui simplifica com essa aqui, e fica 1, tá, e essas potências, como é que vai resolver? Então, eu ponho uma potência só aqui, e tudo que está um do lado do outro em cima, eu ponho do mesmo jeito no expoente aqui, 9, menos 8, menos 8, tá, e o que está embaixo, o que está, a potência de uma potência, eu multiplico as potências, dá menos 4, tá, só que esse menos 4 aqui, quando ele vai para cima da fração, ele vira mais 4, então, 10 elevado a menos 4, é a mesma coisa que 10 elevado a, quarta, em cima, tá, porque embaixo é menos 4, mas quando vai para cima, fica mais 4, então, isso daqui vai ser o que? 10 elevado a 9, menos 8, menos 8, mais 4, tá, então, o de baixo, eu subtraio, que é fazer menos, menos 4, é menos, menos 4, isso aqui dá o que? Mais 4, tá, tem gente que se perde aí no sinal, sinais iguais, quando a multiplicação é de sinais iguais, o resultado é positivo, tá, quando a multiplicação é de sinais diferentes, então, eu estou somando uma carga negativa, isso daqui dá uma carga negativa, dá o sinal negativo, agora, quando eu estou aqui, subtraindo uma carga positiva, né, por exemplo, aqui, então, menos uma carga positiva, é a mesma coisa que subtrair uma carga positiva, então, menos vezes mais, mais, menos, mais vezes menos, menos, mais vezes mais, mais, menos vezes menos, mais, sinais iguais, carga positiva, sinais diferentes, negativa, tá bom? Então, essa é a regra que a gente tem que pensar, tá, em alguns casos, a gente vai ter, por exemplo, problemas que saem assim, 4 dividido por 80, tá, 4, ou melhor, 4 dividido por 50, 4 dividido por 50, aí você vai falar, puxa, vai dar uma dízima periódica, mas aqui do lado eu tenho, um 10 elevado a 9, vezes um 10 elevado a menos 6, vezes um 10 elevado a menos 6, e aqui a distância tem um 10 elevado a menos 3 ao quadrado, tá, então, 4 sobre 50 vezes essas potências de 10, como é que eu vou resolver isso aqui? Então, primeiro, 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado, é 10 elevado a menos 6, então, esse 10 elevado a menos 6, pode simplificar com um 10 menos 6 em cima, certo? 9 elevado, é, 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 3, é, menos 6, eu vou subtrair as potências, então, vai ficar 4 sobre 50, vezes 10 elevado a 9, menos 6, eu subtraio, essas aqui eu já simplifiquei, 9 menos 6, 3, então, isso aqui vai ser 4 cinquenta avos, vezes 10 elevado a terceira, tá, e por que que eu estou colocando isso aqui? Porque daí vai ficar uma fração, não, essa fração, ela é totalmente simplificável, então, eu posso pegar, por exemplo, 10 elevado a terceira, um desses 10 aqui, e simplificar com o 5 que está embaixo, tá, porque 10 elevado a terceira, é, 10, vezes 10, vezes 10, certo? E 50, é a mesma coisa que 5, vezes 10, então, 10 com 10, corta, certo? Eu posso simplificar aqui, um desses 10 com esse 5, então, 10 com 5, dá 2, aí, 2 vezes 4, dá 8, 8 vezes 10, dá 80, tá, então, é isso que eu quero dizer, você vai usar as potências aqui, para te ajudar, veja, não ficou em forma de fração, tá, tem gente que se distrai, e deixa o resultado assim, peraí, dá para simplificar mais, então, simplificado é 80, tá, então, é observar na hora que escrever as, 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 as frações aqui, colocar bem certinho embaixo, e observar isso aí, tá bom, gente? Bom, desculpa aí, não ter funcionado a live hoje, tá, mas eu vou postar esse vídeo aqui, você vai estar assistindo esse vídeo aqui postado, tá, eu vou colocar o mesmo nome de live, live, número 2, terceiro ano, força elétrica, tá, porque não deu certo, não entendi, eu acho que o celular está ruim, não sei, ou é a rede, não sei o que que é, tá, então, se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo, a sua dúvida, tá, e a gente, eu vou respondendo à medida que for acontecendo aí, as perguntas vão aparecendo lá, eu rapidamente, prontamente vou responder, tá bom, e acompanhe, vou colocar aqui no cantinho, né, já está aqui no cantinho, dá uma olhada ali, a playlist desse capítulo aqui, tá, eu acredito que também vão ser uns 10 exercícios, ou mais, 10 problemas aqui, ou mais, sobre esse capítulo, tá, porque eu quero deixar, eu quero que vocês vejam bem como é que resolve, para tirar todas as dúvidas, e conseguir contemplar todos os exercícios, ou provas, etc, que vocês fizerem por conta, seja de concurso, seja de vestibular, seja da escola que o professor, na escola que vocês estudam, passou, certo, então eu vou colocar aqui na, na, no cantinho aqui o i, tá, estou vendo aqui, será que eu resolvi isso aqui? Não, né, 9 menos 8 dá 1, 1 mais 4 dá 5, 5 menos 8 dá menos 3, então 10 elevado a menos 3, certo, então é isso aí gente, inscreva-se, curta, compartilhe, e dúvidas, poste aqui, que a gente resolve, até a próxima.